Na aventura de hoje, eu nasci um estranho tiranossauro Rex e a minha família riu de mim e me abandonou. Então eu tive que sobreviver sozinho, enfrentando grandes perigos e grandes desafios nessa gigante perigosa Ilha do Arque. Teremos até batalhas aquáticas com o Rei do Oceano. Mas eu descobri uma coisa durante esse vídeo, não somos apenas um Rex que nasceu diferente. O nosso poder interior irá nos transformar em uma das criaturas mais fortes de todo o universo. Mas para isso teremos que sobreviver a todos os perigos e desafios que irão aparecer na nossa jornada. Será que eu irei sobreviver? Será que iremos evoluir? Mais uma coisa eu falo para vocês, grandes aventuras e desafios teremos. E tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos. E nesse vídeo, todos os dinossauros sabem falar. E aqui estamos Nazis. E no vídeo de hoje, parece que eu serei um filhote de tiranossauro Rex. Porque olha ali minha mãe e olha ali meu pai. Quem demora para esse filhote nascer? E pelo visto desse vídeo, todos os dinossauros vão saber falar também. Eu sou o único dinossauro que sabe falar. É verdade Rex, ele também sabe falar, quer ver? Oi pai. Pera aí, pai. Fala alguma coisa aí, pai. Só porque você é mentiroso eu vou te morder. Não Rex, não. Eu não estou mentindo, é verdade. Você sabe ouvir o meu pai falando? Parceiro, que demora para ele nascer? Vem cá Rex, ele está falando. Olha. Que demora, né parceiro? Ele está falando. Rex, vem cá Rex. Rex, vem Rex. Vem Rex, ele está falando. Rex, olha. Só foi você chegar que ele parou de falar. Só porque você está mentindo eu vou te morder bem forte agora. Eu não estou mentindo não. Eu não estou mentindo. Cansei de tentar mostrar para o Rex que meu pai sabe falar. Que isso? Você viu ele falando, Tisha? É claro. Olha, a Tisha eu vi ele falando. Pelo menos a Tisha ouviu. Eu não estou tão doido. Vocês ouviram também? Comente aí. Opa, e o ovo já está rachando. Já, já vamos nascer. Nossa, realmente o ovo está rachando completamente. É bom que quando eu nascer eu vou conseguir conversar com o meu pai. Aí eu vou poder provar para o Rex que meu pai sabe falar. O ovo está rachando, está rachando. Meu Deus, que luz é essa? A tela está clareando e nasci. É. É. Peraí. Peraí que tem algo errado aqui. Mas o que é isso? Mas que filhote esquecido é esse? Eu não quero um filhote desse, não. Eu não posso. Não, eu não quero, não quero. É. Eu pareço a minha mãe e meu pai. Mas uma parte minha parece uma lagartixa e um espinossauro junto. É. Eu nasci realmente estranho. Mas que isso, hein, pai? Não vai me abandonar só porque eu nasci... Eu nasci bem, bem. Bem diferente. Porque uma coisa que eu aprendi é que quando a gente nasce diferente, quando a gente cresce, a gente fica algo especial. Porque todas as vezes que eu nasci diferente aqui no canal eu evoluí para várias coisas legais. Olha isso, olha isso. Olha, toda vez que eu nasci diferente eu evoluí para alguma coisa legal. Ó, e se vocês me abandonarem vocês podem se arrepender, hein, que eu posso evoluir para alguma coisa muito legal. No máximo você vai evoluir para um super feio. Que papo é esse, pai? Eu não sou feio, não. Eu sou rústico. Rústico. Feio, não. Que isso? Feio é muito forte. Eu sou rústico. Você é rusticamente feio. Eu sou um Rex ainda, viu, Rex? Isso aí é tudo menos um Rex. Não é, não. Eu realmente sou um Rex. O meu rosto, pelo menos... Pelo menos o rosto é de Rex. Eu nunca vou aceitar um tiranossauro Rex que pareça um espirossauro. Você não é um Rex. É. Vocês viram a explosão quando eu nasci? Isso significa que eu terei poderes, então vocês vão ficarem cuidar de mim? É. 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 Eu acho que isso é um não. Que isso, Tish? Eu não queria mesmo. Eu não queria mesmo. Eu queria sobreviver sozinho. Mesmo sendo filhote. Mesmo tendo milhões de perigos no arco. Mesmo não tendo ninguém pra me defender. Mesmo... Mesmo eu estando com fome. Frio. Sede. Ah. Eu queria sobreviver sozinho mesmo. Mentira! Que isso aí, Tish? Eu não tô mentindo, não. Pra falar a verdade, eu tô sim. Eu não queria ficar sozinho. Mas eles vão se arrepender. Eu ainda vou crescer, vou evoluir, vou me tornar forte. Mas com a cabeça aí, dinossauro. Sem querer eu baixa a cabeça. É só pra chocar um pouquinho. Que isso, hein? Mas meio que... Meio que, né? Eu sou realmente um dinossauro bem diferente. Eu sou um tiranossauro Rex meio largatixa. Mas espera aí. Vocês sabem que animal é conhecido como largato gigante? Nada mais e nada menos que um godzilla. Então será que eu não sei forma de largarto? Porque eu vou evoluir pra alguma espécie de godzilla? Pode ser que isso aconteça, não é verdade? Aí, quando eu evoluir, eu ainda vou ajudar a minha família. Eu vou tentar encontrá-los e cuidar deles. Porque mesmo eles tendo me abandonado, eles ainda são minha família, não é verdade? E também, ó... Eu jogo o Ark há tantos anos. Vocês acham que o Ark vai me assustar? Eu já sei jogar o Ark completamente. Nada mais nesse jogo me assusta. É. Parece que ainda algumas coisas me assustam, não é verdade? Cagão, sem exceção. Que isso, Rex? Eu não sou cagão, não. Talvez só um pouquinho. Então eu acho melhor sermos daqui o mais rápido possível. É, parece que o Rugido tá vindo dali, né? Então vamos... Vamos pro outro lado, não é verdade? Vamos pro outro lado, porque o Rugido está vindo dali. Não, o Rugido está vindo dali, né? Não, é dali que o Rugido tá vindo. Então vamos... Vamos pra cá. Não, o Rugido tá vindo dali. Então vamos pra... Pra lá também tá em Rugido. Então vamos pra cá. Então vamos nadar, né? Eu sei nadar mesmo. Vamos entrar no oceano. Vamos entrar no oceano. É que o oceano parece que é o único lugar seguro por aqui. Então vamos entrar na água, porque eu acho que a água, com certeza, é o único lugar seguro aqui do Ark. Porque olhem isso. É, eu pensei que nada me assustava, mas tem muito... Muita coisa me assustando, na verdade. Tá muito perigoso. Então eu acho que o lugar mais seguro mesmo é o oceano. E ainda bem que eu nasci meio aquático, não é verdade? Olha, eu sou um dinossauro meio aquático. Até que fez bem pra mim, né? Porque pelo menos eu posso viver no oceano comendo peixes, que é muito mais seguro. Então vamos mergulhar, vamos atrás de pescar. Oi, Megalodon. Oi, Megalodon, você tá bem? Ai, meu Deus! Ele tá me rodeando, mas ele não tá me atacando. Parece que ele tá me cheirando. O que é isso, hein? Você tá brincando com a comida? É pecado brincar com a comida. O que é isso, hein? Megalodon, o que é isso, hein? Você tá girando aí. É, Megalodon. 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 O que é isso, Megalodon? Megalodon, você tá bem. É... É, eu acho que o Megalodon ficou doido. Eu acho que ele... Eu acho que ele nunca viu um rex meio espinossauro, meio lagarto, né? Eu acho que ele nunca viu. Eu acho que ele tá bem doido. Ele tá indeciso do que eu sou. Mas o que é isso aqui na minha frente? O que é isso que eu estou vendo aqui? É, você está vendo um dinossauro diferente. Um dinossauro rústico? Feio ou não, hein? Rústico. Feio ou não? Rústico. Que isso, hein? Não me chamem de feio. Podem chamar de rústico. É, mas agora chega de brincadeira, Megalodon. Eu vou devorar você se tu continuar me rodeando. O que é isso, hein? É... Eu acho que eu buguei esse Megalodon. Ele realmente tá doido. Ele nunca viu um dinossauro igual eu. Quer saber, Megalodon? Toma a mordida! Eu errei. Peraí que eu vou esperar ele passar aqui. Eu errei de novo. Peraí que agora eu acerto, hein? Toma a mordida, Megalodon! O que? Ele correu! Eu acertei a mordida nele e ele correu. Ah, peraí. Ele correu mesmo. Ele tá com medo de mim? Olha isso! O Megalodon foi embora. Então eu acho que realmente somos especiais, na verdade? Porque até o Megalodon fugiu. Então vamos sair da água agora, né? Então agora eu até fiquei e perdi o medo de morar na superfície. Porque se até o Megalodon ficou com medo de mim, primeiro ele bugou. Ele ficou me rodeando e me olhando. E depois ele fugiu. Então vamos sair da água, né? Agora eu não preciso mais ter medo. Agora realmente eu não vou ter medo de nada. Pode rugir. Eu não tenho mais medo. Eu acho que eu quis ser muito corajoso. Eu acho que eu não consigo enfrentar qualquer coisa ainda não. Porque um Rodan apareceu aqui. Porque um Rodan quer me caçar, não é verdade? Será que eu apresento uma ameaça pra ele? Mas Rodan, você é um Rodan, Rodan. Eu sou só um Tiranossauro Rex rústico. Que é isso, hein? Eu não vou mentir pra vocês não. Agora eu tô com medo. Porque olhem o tamanho disso. Eu realmente decidi morar na água mesmo, né? Vamos morar na água mesmo. A água é mais segura. Prefiro a água. Prefiro a água. Vamos viajar. Após algum tempo nadando, olhem que não encontrei ali dormindo. É o Megalodon que fugiu aquela hora. Eu vou tentar caçar ele. Porque desde quando eu nasci eu não me alimentei de nada. Então eu estou com muita fome. E eu sou um filhote e estou em fase de crescimento. E se eu quero evoluir para me tornar forte. Para não ter mais medo de viver na superfície. Eu tenho que me alimentar. Então vamos aproveitar que ele está dormindo. Devoramos! E eu derrotei ele em apenas uma mordida. Agora eu estou aqui em uma ilha na superfície. Onde eu vou deitar para descansar um pouco. Depois de se alimentar. E... Olha quem está ali atrás. Oi, Rodan. Estou com medo. O que é isso? Meu Deus! Eu cresci de uma vez! Agora eu estou adulto! E parece que eu estou mais estranho do que nunca, não é verdade? É... Eu acho que agora que eu cresci dá para a gente nos ver melhor. Para falar a verdade, eu não sei se eu estou adulto, né? Eu sei que eu cresci. É porque eu nunca joguei com essa espécie. Então eu não sei se eu estou adulto. Não sei se eu estou filhote. Eu não sei mesmo. Nada. Eu nem sei nem que espécie eu sou direito. Eu só sei que eu tenho um pouco de DNA de Tiranossauro Rex aqui, na verdade. E aquele Rodan ainda está olhando para mim. Ainda bem que ele não está vindo na minha direção. Porque se ele estivesse vindo na minha direção, aí seria um problema. Ai, meu Deus! Ele me atacou! Minha tela está completamente vermelha. Corre, Richard, corre! Por que será que o Rodan quer me caçar? Mas eu não apresento a mínima ameaça para ele. Olha o meu tamanzinho. Mas mesmo assim ele quer me caçar por quê? Eu não estou entendendo nada, eu não estou. Eu não sei por quê. O Rodan quer me caçar. Mesmo eu sendo pequeno e não demonstrando ameaça nenhuma para ele. Espera aí, Richard. Eu retiro o que disse. Eu estou reconhecendo essa espécie de Tiranossauro Rex. Que espécie que ela é, Rex? Nossa! Eu não tenho nem a honra de falar o nome dela. Mas me desculpa, Richard. Mas saiba, essa espécie é a espécie mais poderosa do Tiranossauro Rex. Quando você chegar na sua evolução final, você será uma das criaturas mais fortes do mundo. Mentira do mundo não. Do universo. Mas se ele pudesse falar o nome da espécie, estaria facilitado, né? Mas como assim? Quando eu evoluir, eu irei me tornar uma das criaturas mais fortes do universo? Então por isso que o Rodan está querendo me caçar. E por isso que aquele Megalodon ficou com medo de mim. Mas a minha família deveria ter reconhecido a espécie. Que eu vou evoluir, né? Mas eles me abandonaram. Mas agora eu estou até com mais medo, sabe por quê? Porque eu sei que muitas criaturas irão vir atrás de mim. Então eu tenho que me cuidar e tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo me deu mais coragem. Que eu sei que quando eu evoluir, eu irei evoluir para algo muito poderoso. Mas uma coisa eu aprendi. Se eu quero evoluir, eu não posso ficar me escondendo. Se eu quero evoluir, eu tenho que enfrentar todos os perigos. Para mim poder crescer e me tornar mais forte. Então Rodan, pode vir. Eu não tenho mais medo de você. Peraí, meu olho está brilhando. Eu derrotei ele em apenas um golpe. E eu tenho poderes. Esperaí, eu estou mudando de cor. Eu mudei de cor. Quando eu usei meu poder, eu mudei de cor. A sua transformação está iniciando. Se alimente daquela carne, daquele Rodan. E quanto mais evoluir, mais forte se tornará. E quando você chegar na evolução final, você se tornará. Uma das criaturas mais fortes do universo. Mas cuidado. Todos os Kaijos estão percebendo. E estão sentindo a sua evolução. E eles irão vir atrás de você. Não, peraí Rex. Que papo é esse? Eles vão vir atrás de mim? Rex, Rex. Rex me deixou aqui sozinho. Então quando eu começar a evoluir, os Kaijos começaram a vir atrás de mim. E como eu comecei a minha evolução, então eles já devem estar começando a vir atrás de mim. Não é verdade? Nossa. Então deixa eu me alimentar logo dessa carne de Rodan. Para mim crescer e me tornar mais forte. Até eu chegar na evolução final. Porque eu só estarei seguro quando chegar na evolução final, não é verdade? Então corre, Rex. Corre, corre, corre. Opa, deixa eu correr para o alimento. Corre para o alimento. Corre. Pula, 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 pula aí. Alimento. Me alimentei. Já me sinto até mais forte. Mas começou a chover. E a chuva no ar que não é um bom sinal. Apenas chove quando tem Kaijos poderosos por perto. Às vezes é uma chuva normal. Mas às vezes pode ser Kaijos por perto que causa a tempestade. Porque os Kaijos são tão grandes que eles mudam o sistema da terra onde eles estão perto. O que será que está aqui perto? Se eu conheço esse rugido, só pode ser da Ghidorah. É... 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 Corre. 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 Corre muito. Corre muito. Corre, Richard. Corre. Meu Deus. Corre. Nossa, eu até buguei. Só corre, Richard. Corre. Corre. Corre para pela sua vida. Corre muito. Corre muito. É... 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 Eu não estou preparado para enfrentar a Ghidorah, não. A Ghidorah, não. Corre. 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 Meu Deus. Meu Deus. Mergulha. Eu vou mergulhar bem fundo no oceano. Mergulha. Foge. Meu Deus. Meu Deus. A Ghidorah veio atrás de mim. É... A Ghidorah, não. Eu não estou preparado para enfrentar a Ghidorah. Não estou mesmo. A Ghidorah é uma das criaturas mais poderosas e fortes do Ark. Nossa. Agora eu fiquei com medo, de verdade. Estou com muito medo. Opa. Agora eu entendi a chuva e a tempestade, né? Opa. Será que ela vai vir aqui debaixo da água me pegar? Mas eu sabia. Eu tenho certeza que eu vou evoluir para alguma coisa relacionada ao Godzilla. Sabem por quê? Primeiro que o Godzilla é uma das criaturas mais fortes do universo. E qualquer um que tenha o DNA dele também será, não é verdade? E porque o Godzilla é uma evolução de um Largarto. Tanto é que ele é conhecido como o Largarto Gigante, não é verdade? Então, eu sou um Rex meio Largarto. Então, provavelmente, eu vou evoluir para alguma espécie de Godzilla. Mas isso só vamos saber quando eu evoluir, não é verdade? Mas o Rex falou que eu serei um Rex muito poderoso. Então, será que eu serei um Rex com poderes de Godzilla? Só saberemos quando evoluirmos, não é verdade? Mas, se essa Ghidorah me pegar, com certeza eu não vou evoluir para descobrir. Nossa, mas eu estou com muito medo. Não, de verdade mesmo. Hoje eu fiquei com medo. Nossa. Mas o fundo do oceano também está me dando medo. Eu não vou mentir. Está um clima bem estranho aqui debaixo. Meu Deus, vocês viram esse volto? Eu juro para vocês, eu vi um volto de tubarão aqui. Eu não estou ficando doido. Eu vi um volto de tubarão. Opa, espera aí. Espera aí. Vocês estão vendo o que eu estou vendo ali na frente? Parece que eu estou sendo vigiado. Esse é o Supremo Megamodon. Ele é o mais poderoso do oceano. Eu derrotei o Rodan. Você acha que eu não vou derrotar você, Megamodon Supremo? Apesar que o Megamodon Supremo é conhecido por ter a casca mais grossa de todo o reino animal. Sim, a casca dele, que é a pele, é tipo como se fosse uma armadura impenetrável. Mas será que o meu poder vai funcionar? Vamos descobrir. Parece que não fez nem cosquinha se atacar. Agora é a minha vez de atacar. É... Que papo é esse? O olho dele está ficando vermelho. O que é isso, hein? Meu Deus. Meu Deus, minha tela está clareando. Minha tela está muito vermelha. Ele me deu um super ataque. Ele é muito poderoso. Rex, vem cá. Fala, chato. O que eu posso fazer, Rex? Eu estou perto de ser caçado. Você disse que eu sou uma das criaturas mais fortes do universo. A sua única chance contra o Megamodon Supremo é evoluir. Libere o seu poder, Richard. Libere o seu poder. Como, Rex? Que eu posso liberar o meu poder? Eu acho que eu vou ser caçado. Richard, libere o seu poder agora. O Rex falou que eu tenho que liberar o meu poder. Mas como eu posso liberar o meu poder? Vai, Richard. É pela sua vida. Libere esse poder. Meu Deus, meu Deus. Eu evoluí. Mas ainda eu não consigo ver como eu sou. Eu só vou conseguir ver quando eu sair da água. Mas agora, vamos testar os nossos poderes. Derrotei. E apenas um golpe. Mas agora, vamos sair da água. E vamos ver como realmente somos. Vocês estão preparados? Eu estou subindo. 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 E... Meu... Deus. Esse é um dos Xanossauros Rex mais lindos que eu já vi. E parecemos muito. Um Godzilla. Opa, peraí. É... Olhem quem está. Olhando a gente. Mas dessa vez, eu evoluí, Ghidorah. E eu não vou fugir. Você quer batalha? Você tirar a batalha. Mas cuidado, Richard. Você ainda não está na sua força total. Ainda não estou? Que isso, hein? Oh, Ghidorah. Você quer conversar um pouco? Vamos conversar. Bater um papo. Nem tudo se resolve na briga. É... Parece que a Ghidorah quer resolver tudo na briga. Então... Ataque força total! Meu Deus. Parece que ela recarregou o poder. Por que ela fez isso? Meu Deus. Eu estou muito machucado. Meu Deus. Ela recarregou o poder dela. E ela me deu uma super mordida. Meu Deus. Minha tela está muito vermelha. Vai, Richard. Se você quer sobreviver, evolua de novo. Evolua, 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 evolua. Meu Deus. Eu evoluí mais uma vez. Eu aumentei de tamanho. Agora eu não estou tão pequeno quanto antes. E agora? Você me mordeu, não foi de Dourah. Então você vai tomar a super mordida. O Rex Godzilla. E super mordida aniquiladora de Kaijus. A minha mordida explodiu a Gui Dourah. Eu não acredito. Vencemos. E o Rex estava certo. Realmente somos uma das criaturas mais fortes de todo o universo. Richard, foi uma honra para você jogar com esse dinossauro. Realmente, Rex. Foi uma honra para me jogar com ele. Ele é muito forte. Pois é que você não é. É isso, hein? Eu estou aqui conversando com vocês. É isso, hein? É, Rex. Você sempre fica me zoando. Eu não ia perder essa oportunidade. Me perdoe. E comentei o que vocês acharam. Nascemos um Rex completamente feio. E fomos abandonados. Mas eu irei atrás da minha família. E irei proteger eles. Vou chegar neles e falar. Olha, eu evoluí. E estou aqui para proteger vocês. E eu perdoo vocês, na verdade. Porque o perdão é o melhor remédio. Sim, o perdão é o melhor remédio. Porque guardar rancor de alguém só faz mal para nós mesmos. Então, vamos perdoar mais, na verdade. Mesmo eles tendo me abandonado, eu irei perdoá-los, na verdade. E o que vocês acharam da aventura de hoje? Vocês gostaram? Não gostaram? Comente aí. Mas, não se esqueçam do que, hein? Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder mais vídeos épicos igual esse. Mas agora, fiquem com esses próximos vídeos épicos do canal. Fui. Fui.